Música Música Bom dia, Juju! Guarda isso, colega! O que você tá fazendo aqui? Não é, a gente é colega de quarto agora, esqueceu? Na verdade, eu não esqueci, mas você tem que ficar do seu lado do apartamento Nossa, que mau humor, hein? Você é sempre assim de manhã, né? Não é mau humor, é que eu não tô acostumada a ser surpreendido fazendo o cê sabe Ah, é só isso? Relaxa! Meu namorado também não tem o costume de fechar a porta do banheiro, sabe? Acho que eu aumentei dificuldade com essas coisas É que a ideia era morar sozinho, porque eu tô terminando a minha tese de mestrado e eu preciso de sossego E por que eu tô te explicando isso? Magda, o que você tá fazendo aqui? Ah, então, na verdade eu vim aqui mais cedo pra te dar bom dia, sabe? Daí eu cheguei e estava aqui dormindo, daí eu fui embora Quando eu tava saindo, seu despertador tocou Daí eu pensei, bom, vou voltar, vou dar bom dia pra ele Só que você tem um sono pesado, hein? Ah, deve ser porque eu passei a madrugada inteira tentando levantar uma parede, não é mesmo? A parede que você mesmo derrubou! Ah, porque antes disso você não me deixava dormir e... Ah, por que eu tô te explicando isso? Sei lá, você faz umas perguntas esquisitas, sabia? Na verdade eu não tô perguntando nada, eu tô só pensando alta, porque quando eu fico nervoso eu fico... Por que eu não fico quieto? É, essa é pra responder? Não! Cara, você é muito esquisito, sabia? Ei, esquisito, olha quem fala! Olha, você não tava de saída não? Nossa, que grossaria! Tô indo, viu? Meu chato! Ai, Juju, eu já ia me esquecendo. Você gosta de pudim de leite? Se eu gosto de pudim, todo mundo gosta de pudim. Não é verdade? Então, ontem eu acho que eu tava um pouco assim sem sono, sabe? Daí eu resolvi fazer um pudim de leite. Aí, sei lá, queria saber se você não quer um pedacinho. Poxa, que gentil da sua parte. Não precisava se incomodar. Imagina, Juju, não é incômodo nenhum. Eu não sou egoísta. Ai, ainda por cima, ele tá com bastante caldo de caramelo, ó. Ei, o que o seu pudim tá fazendo na minha geladeira? Ai, é porque minha geladeira tá quebrada tem uns três meses já, sabe? Aí o cara veio aqui pra consertar e me pediu uma fortuna. Não vou pagar, né? Olha, eu queria que assim, no futuro, você pedisse pra usar as minhas coisas antes. Ai, Juju, não seja possessivo. Parece criança. Você me chamou de Juju? Juliana é seu nome, não é? Então Juju é seu abelido. Ninguém nunca te chamou de Juju. As minhas irmãs mais velhas quando eu era pequeno. Mas elas faziam isso só pra me irritar porque elas sabiam que eu odiava isso tudo. Por que eu tô te contando isso? É bom, eu vou... Não, não é pra responder. Nunca tive irmão, sabia? E eu sempre corri de inveja das minhas amigas que tinham. Inveja de ter irmãos? Eu tenho cinco irmãs e eu garanto pra você que não tem nada pra se envejar. Cinco? Cinco. Nossa. E você deve ser caçula, né? Como você sabe? Carinha de mimado. Que delícia. Você que fez. Onde você acha que eu ia achar um pudim fresquinho uma hora dessa, hein? Não, claro. Não tô duvidando. Só tô surpreso. Parabéns. Ai, obrigado. Nossa, Juju. Olha só. De nada, viu? Afinal de contas, você tem educação. É uma delícia. Você não economizou na causa, hein? Não. Sabe por quê? Pudim de leite, de verdade, tem que ter bastante calda de caramelo. Apoiada. É? Apoiada. Hum. Vou fazer um café. Você quer um pouco? Ai, não vai dar, Juju. Eu tenho que ir embora. Eu tô atrasada. Eu vou fazer umas fotos. O que você faz? Ah, eu sou blogueira. Blow o quê? Blogueira. De vários assuntos. Ah. Bom. Bom, então, até mais tarde, Juju. Eu prefiro o Juliano. Verdade, eu esqueci. Tchau, Juju. Dá meu açúcar. É... Essa pergunta é pra eu responder? Não. Claro que não. Como que você ia saber onde tá o meu açúcar? Bom, o seu açúcar acabou. Como assim o meu açúcar acabou? Ah, você sabe, né? Pudim de leite, de verdade, tem que ter bastante calda de caramelo. Você usou todo o meu açúcar no seu pudim? Como assim o meu pudim? O pudim é nosso. Você também comeu. Sim, eu comi, mas eu não sabia que você ia fazer tudo. Ei, eu tô falando com você. Magda, eu não acredito. Magda, eu não acredito. Magda, ch... Ah, Juju! Tchuuu! Seu leite também acabou! O quê?! Magda! Você... Magda!